O pessoal da RPC está vindo aqui, porque ele fala para você, e com o Mesquita. Então, o que é a dificuldade de todas as áreas, do físico, auditivo e do visual? Nós temos que informar a eles qual é a dificuldade. Então, nós temos que ir rápido, dar uma olhada em tudo. Eles chegam às duas e meia. Por exemplo, a posição dos elevadores, o tradutor Libras, ali perguntar se existe a intérprete Libras. A primeira coisa que falta aqui também, para o centro visual, é um mapa tátil. O cara chega aqui, ele desceu do ônibus, chega aqui, ele não faz a mínima ideia de o que é o que. Então, se ele estivesse aqui, já no final do piso tátil, já tivesse um mapa tátil, ele já poderia se orientar, estou na ala tal, lado tal, daqui para lá é tal coisa, daqui para lá é tal coisa. Então, como tem, por exemplo, já foi no Memorial América Latina, todos os acessos do Memorial América Latina tem um mapa tátil, uma maquete volumétrica. Então, o cara sabe até pelo formato do prédio, o que é o que. Está escrito em braille e pelo formato do prédio, ele ativa no primeiro banheiro lá, com o que é o prédio. O moço que trabalha aqui, né, moço? O que é o prédio? O que é o prédio? O prédio do CDI, está ali, eu fiz queixo ao Ministério Público também, sobre a acessibilidade. Eu fui diretor aqui da URBIS também. Também? Também. Tem muita coisa que não foi contemplada aqui, né? É que esse prédio, quando foi construído, não existia essa legislação. Não existia legislação. E essa reforma não teve essa visão. Começa por aqui, ó. Como é que o cego vai achar o banheiro? Pode até dar uma indicação errada para o cego, né? Pode ver, já começa aqui, né? A largura da porta é de 80. E, na verdade, ela livre... Segura só um pouquinho para mim. Pode passar. Pode passar, não? Ó, o vão-luz dela é de 76 centímetros. A cadeira do Nogueira é um tamanho, vamos dizer assim, convencional. O apolinário, você chegou a conhecer o apolinário, o peso, ele usava uma cadeira de pelo menos 85 centímetros de largura. Como é que ele vai passar um vão-luzão de 76 centímetros? Pode ver que a cadeira dele já passa meio raspando, ó. A cadeira dele já passa meio que... Beirando o cachilho, né? Outra coisa, ele chegou lá dentro, como é que ele faz para fechar a porta? Deixa eu fechar a porta agora, né? Cadê o puxador que deveria ter aqui? Então, ele vai ter que vir aqui na frente. Ó o sistema de tranca. Como é que uma pessoa tetrafeja vai conseguir acessar esse tipo de tranca? Aí eu bato aqui, aí eu volto, aí não alcançou. É complicado. É, eu derretei. Não dá? É, não tem aqui. É, não tem aqui. Não, não precisa tudo isso. É, pode. É, pode. Não, um puxador. É, só. Não precisa de tudo lá. Porque a pessoa não abre a porta se apoiando na porta. É só para quando ele entra, ele poder puxar a porta. Tá? Com menos um puxador. Aqui, Cais Félix. Pode. Primeiro, piso lixo e escorregadio. Piso de granito polido. Isso molhado é tombo na serra. Se entrar uma pessoa, usuário de muleta ou bengala, com certeza vai cair. Tinha que ser todo ele nesse mesmo padrão aqui, ó. O apicoado. Não esse liso aqui. Tinha que ser o levigado. Tá? Então por que essa diferença? Por que aqui, antiderrapante, e dentro do banheiro que é mais perigoso, o escorregadio? Não tem lógica, né? Segundo ponto, tá faltando aqui também, né? Terceiro ponto, tá faltando também a barra de apoio ao lavatório. Que já teve, dias de passagem, né? Daqui os sinais aqui, ó. Só que foi mal afixado. Pode vir do outro lado e tá logo. Já foi, já teve uma tentativa, só que caiu, foi mal afixado, provavelmente, e não voltaram a recolocar. Agora, muito importante ter essa barra, porque o próprio tetraplégico, ele precisa de um ponto de apoio quando ele tá lavando a mão, tá? E o segundo, que uma pessoa de muleta, se ela se desequilibrar, se agarrar na pia, a pia vai cair. Então, essa barra, ela tem que tá muito bem fixada, e não com essa buchinha aceita aqui, né? Tem que ser um parabolto, algum parafuso que realmente dê uma fixação coerente. O espelho poderia tá um pouquinho mais baixo. Isso aqui poderia estar numa posição mais adequada, né? Porque aqui ele tem que se virar de costas pra pressionar a saboneteira. O certo seria isso aqui. E a papeleira, né? Na verdade, você não tem a papeleira do lavatório. Você tem um suporte de papel higiênico. Presidente, e aí? E aí, essa embaixo da pia, ele sempre coloca esse negócio aqui, ó. Entendeu? Quando você vem aqui, você quer liberdade. Fazer isso aqui, então você tem que se agarrar e não tem que voltar. Justamente tá faltando essa alça ali. Uma outra coisa que seria importantíssimo ter também, lá do vaso sanitário, é do oxigênio. Porque a pessoa, que não tem controle do esfíncter, às vezes ele tá sujo até o umbigo. Soltou e... Esse vaso tem que tá bem preso, senão ele pode cair, né? Também, ele tá bem preso. A altura, ele poderia ter usado o vaso normal, porque isso aqui é uma reclamação entre os paraplégicos. Ele urina, acaba urinando na calça. Então, se ele usasse o tampo normal, o tampo alto com abertura frontal, ele supriria a necessidade do para e do tetraplégico. Porque o tetra, ele precisa desse acesso, né? O para, ele não precisa. Mas a maior reclamação aqui é o piso. Jamais poderia ser um piso do revertivo. Jamais, não Une pedaço do... Jamais, não! Nunca, quem não pode... Jamais, eu depois...